Olá pessoal, leitores e seguidores do Coronaveia, você que está aqui com o sininho ativado, se não está já sabe né, ativa o sininho, inscreva-se no canal, venha fazer parte da família Coronaveia e também inscreva-se também nas nossas outras redes, siga a gente nas outras redes também, tanto no Twitter quanto no Facebook, Facebook não porque não tem mais Facebook, lá no Instagram também, é tudo arroba Coronaveia, tá bom pessoal? Bom, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês aqui bem legal, de uma tal de Set Size, que eu não sei quem foi que desenvolveu, mas nós fizemos uma mod nela, ganhamos ela aqui num grupo e trouxemos aqui para vocês, vamos trazer aqui para vocês acessarem, é uma ferramenta bem legal e a gente já vai estar vendo isso agora aqui no nosso Corel Pro. Bom, e aqui no nosso CorelDRAW, a interface dela é essa aqui, bem simples, tá? Vocês devem lembrar da Power Resize, nós já falamos sobre a Power Resize aqui no canal, tem o link também aqui na descrição, se caso você queira a versão da Power Resize. Para quem também quer adquirir o nosso teclado de atalho e os dois bônus ou três bônus que vem com ela, é só acessar esse QR Code que está aqui do lado, tá pessoal? Que é o nosso guia de atalhos agora no formato virtual, para vocês aprenderem mais sobre os atalhos do Corel Pro. Eu vou fechar essa janela aqui e vou abrir a janela de script aqui, onde está a Power Resize, que a gente já falou para vocês sobre ela. Ela tem mais ou menos o mesmo estilo da Power Resize, sendo que a Power Resize tem mais coisas que ela não tem, sendo que essa daqui faz em tempo real e a Power Resize não faz em tempo real. Você tem que dar o aplicar aqui, não precisa nem clicar no OK se você não quiser a interface da outra. É isso aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, bem simples e a gente já vai partir para os testes agora, tá? Inclusive eu já fiz o ícone dela utilizando a barra do o Reginaldo Santos aqui, a barra do Icon Toolset, utilizando o Icon Toolset dele aqui para a gente fazer o nosso ícone e trazer para vocês. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre a Icon Toolset para vocês também. Ela vem junto com a barra de ToolDev aqui, a barra Dev do Reginaldo Santos, que é uma ferramenta bem, bem, bem interessante, tá? E aqui a gente vai fazer os testes com essa ferramenta nova. Eu vou diminuir o zoom um pouquinho aqui para vocês e a gente pode selecionar todos de uma vez. Vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas se você redimensionar qualquer objeto aqui, eu estou com ele com 100 e estou com a proporção ligada, tá? Se eu quiser fazer isso com dois objetos no CorelDRAW, não tem condições de fazer, tá? Vou colocar aqui com 50, por exemplo, este objeto aqui, ele vai diminuir para 50 proporcionalmente, tá? Os dois, as duas posições, tanto a horizontal quanto a vertical, porque eu estou com o cadeado ligado aqui, tá? Mas se eu for fazer isso com os dois aqui e colocar 100 ou 50 que eu tinha colocado na outra, 50 vai ser o total entre um objeto e outro, tá? E por 33 ponto alguma coisa, tá? Tanto a Power Resize como a Set Size, elas fazem com mais de um objeto e é isso que é o interessante da coisa. Eu já coloquei um atalho aqui para mim, aqui em cima, o ícone que vocês vão receber também, que já está dentro do arquivo também, tá? O arquivo está aqui, ó. Vocês vão receber este arquivo aqui, Set Size, e dentro dele vai ter o ícone e o Set Size GMS para você colocar na sua pasta de GMS. Se você não sabe como fazer isso, pode utilizar também o GMS Copier. Procura aqui no canal GMS Copier. A última versão dele, você ainda pode fazer isso até mesmo com o Corel Draw aberto. Basta arrastar para cima da versão do seu Corel Draw, tanto o ícone como também o GMS. E ele já vai instalar automaticamente, não precisa nem fechar o Corel Draw se você não quiser. Beleza? Vamos abrir aqui a outra janela, vou fechar essa aqui, vou abrir a Descript, tá? E aqui, ó, ela vai estar com o nome Set Size, tá? E Set Size aqui também, tá? Dentro de Macro Story, tá? E aqui você clica com o botão contrário, ó, em atribuir um atalho para você botar um atalho na sua aqui, ó, e arrastar para onde você quiser, tá? Se caso ela não aparecer aqui para você, você vai, faz a busca dela aqui, ó, tá? Eu vou clicar na minha ali, que ela já vai fazer a busca automática, mas caso a sua não aparecer, ela não vai aparecer com esse nome, Set Size, ela vai aparecer com esse nome aqui, ó, Des Macro Storage e depois o Set Size, tá? E depois ponto Set Size, é esse o nome que ela vai procurar, que você deve procurar para encontrar com ela, tá? Bom, e depois que você fez isso, você vem aqui em geral, ó, aguarda um pouquinho, porque geralmente nessa parte aqui o Corel demora um pouquinho, porque são bastante comandos, né? E aqui em procurar, você procura pelo seu ícone, pode estar dentro da pasta que você fez o download, como também pode estar lá na pasta de GMS, se é que você colocou lá também, tá? Colocou, deu ok, arrasta para onde você quiser, tá? Só arrastar para cá e dar ok no seu Corel Draw. Agora vamos abrir ela aqui e fazer a mágica acontecer, eu vou cancelar aqui, ele demora um pouquinho para cancelar, porque são muitos comandos, né? E eu espero que o Corel não trave por isso. Vou abrir ela aqui, ó, ela vai abrir dessa forma, aqui você pode escolher a proporção também, tá? Você pode deixar na proporção ou sem a proporção, tá? Eu vou ligar a proporção, estou com todos selecionados e eu quero que todos tenham o tamanho de 50, ela faz rapidamente e de forma em tempo real, como eu falei, né? Agora eu vou colocar com 100, ó, em tempo real ela faz com 100, se eu colocasse com 200 aqui, ó, em tempo real todos os objetos com o tamanho de 200, né? Na proporção, claro, esse aqui, ó, ele aumentou na proporção, tá? Então nós temos 200 aqui, 200 aqui, 200 aqui em cada objeto, vou colocar com 100 de novo, nota que ela faz em tempo real. Então essas imagens aqui, ela aumenta por aqui, ó, na proporção, tá? E não aumenta aqui. Quando você não quer na proporção, por exemplo, você pode pegar e fazer assim, ó, desliga aqui a proporção, coloca eu quero 50 por 30, por exemplo, ó, e ela já fez 50 por 30 ali, tá? Só desligar a proporção. Aqui embaixo tem um link lá para o nosso site, para vocês acessarem o coronavia.com, caso vocês queiram mais alguma coisa, tá? Mais sobre o tema. E o link que estava aqui no nosso QR Code, ele vai para essa página aqui, ó. Acho que estava aqui o URL, né? Eu até perdi o URL aqui, ó. Esse URL aqui, ó, é o que eu coloquei lá e vocês vão parar aqui para quem tiver interesse no nosso guia de atalhos, no teclado, né? E também tem como, a gente mostra como que faz a instalação dele, é bem simples, ó. Vou colar aqui de novo para ele fazer o QR Code aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, ela é bem simples, tá? É código fonte aberta, então se você colocar na sua pasta de IMS, lá no seu app data, você vai ter acesso, tanto a interface, não é só daqui não, essa aqui é outra, Leozinho. É essa aqui, ó. É esse formulário aqui e dentro do formulário tem o código dela aqui, ó. Exibir o código. E caso vocês queiram melhorá-la, né, e também distribuir, mantém os links aí da gente, tá, pessoal? Que isso ajuda bastante, né? Não adianta você simplesmente alterar, mudar inclusive os links da gente. Aí a galera não sabe de onde está vindo o conteúdo, né? E é uma forma de agradecimento também manter o link na página, tá bom, pessoal? Então é só isso, bem simples mesmo. Ela faz tanto imagem, né, como vocês viram, como aqui é um PNG... Não, desculpa, é um SVG, aqui também é um SVG, aqui já é uma elipse normal, né? Nosso polígono, né, de três pontas e aqui de cinco e aqui o retângulo e a elipse. Clicou nos objetos que você quer fazer, você coloca na proporção ou não proporção, tá? Vou colocar aqui, ó, 100 por 100 aqui, ó. E ele fez ali, ó, com os objetos selecionados 100 por 100, beleza? Isso o Corel não faz de maneira nativa, é por isso que existe tanto essa quanto a nossa outra também, que é a Power Resize, que o link está aqui na descrição também, tá? Se você for procurar aí no seu CorelDRAW, ela vai estar com o nome de Power Resize, depois de instalada, também tem as mesmas propriedades, só não faz em tempo real e tem mais recursos de tamanhos, tá? Pra você poder trabalhar, além de ter dois idiomas. Essa aqui vai apenas, é um idioma, né, tá aí praticamente em inglês, né? É Set Size All Objects in Real Time e o OK, então tá praticamente toda em inglês. Aqui em cima aparece o valor, quando você coloca o valor nos objetos, tá? Eu vou colocar de novo aqui, ó, proporção e eu vou botar aqui com 30, por exemplo. Na proporção com 30, ele mostra pra mim, ó, 30 por 30, tá? E se eu desligar a proporção, vou botar aqui com 100 e aqui por 50. Ele me mostra 150, que foi o que eu fiz. Claro que se você der o OK, já vai ter feito, então nem precisa ter o OK, tá? O OK, honestamente, nem precisava ter, tá? Mas é porque às vezes a pessoa coloca, por exemplo, aqui, ó, 100 por 100 e aí dá o OK, ó, aí ela também faz, tá? Ela também faz o trabalho também, tá ok? Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Mandar um Pix pra gente pra ajudar, tem o link lá embaixo do nosso Pix, tá? Pra que vocês também recebam mais conteúdos como esse e outros ainda melhores que já estão por vir aqui no canal, tá? Meu agradecimento aos meninos que mandaram pra gente lá no grupo, isso aqui, tá? E meus agradecimentos também ao Reginaldo Santos também, pela essa barra dele aqui de criação de ícones, né? Que é bem legal, bem legal. E eu vou estar trazendo pra vocês aqui no canal em breve um vídeo sobre ela também, tá bom, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo ou live aí do Corel na Veia, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho